Oi, meu nome é Raquel, eu sou psicóloga, sou formada há 22 anos e comecei então a pedir pra Deus uma ferramenta, algo que eu pudesse chegar mais pertinho, assim, dos meus pacientes, que eu pudesse ser mais eficaz também, né? Vamos pensar assim. E aí eu fiz a minha primeira classe de barras, de axis, né? Sem saber, sem correr as barras, né? E sem saber o que é essa ferramenta maravilhosa, mas fui tão aberta, né? Pra conhecer o novo e que desde ali eu já sabia que eu ia ser facilitadora, que hoje eu ia então engajar todas as coisas que eu sei sobre a psicologia, mas com algo mais, algo que pense, assim, como a gente desbloquear os nossos, todas as coisas, todas as nossas crenças limitantes, tudo aquilo que não faz nós pensar de um jeito diferente, né? Então o axis vem, ele traz toda essa energia, assim, de que tudo vem, tudo é energia, né? Desde a questão de como a gente pensar sobre as crenças limitantes, desde como a gente pensar sobre o dinheiro, desde como a gente pensar sobre as formas de como viver, né? Os julgamentos, sabe? Eu sou hoje uma pessoa que não tenho tanto julgamento graças ao axis, né? Mas é uma coisa que é muito forte, sabe? Então hoje eu sou facilitadora de barras de axis, fiz o curso com a Layla Nasser lá no Fundamento, e uma, uma, as barras de axis, uma classe de barras de axis eu fiz com a Layla também, eu pedi pro Universo pra me dar uma, um, pra que o Universo venha com uma profissional maravilhosa, que seja de muita contribuição na minha vida, e foi a Layla, muito bom mesmo. Aí então eu fiz o fundamento com a Layla, e foi assim, nossa, muito grandioso, né? Hoje eu tô aqui falando pra vocês, assim, sobre isso, e não é fácil, né? A gente falar, a gente fazer um vídeo, né? A gente coloca um monte de julgamentos, ah, será que eu vou tá bonita? Será que eu vou falar bem? Será que eu não vou falar muito ân? Será que eu vou falar muito né? E as barras de axis e o fundamento em si, ele faz a gente dissipar muito...